Música Alô você ligado nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, um abraço, chegamos com o TV Hoje Entrevista. Nesta edição vamos conversar com um cacerense, por adoção, porque não é aqui do Mato Grosso, mas veio do Paraná, aqui para Mato Grosso, passando por Minas Gerais e tal. E a gente vai mostrar o que ele faz, a casa dele, num bairro próximo do centro de Cáceres, tem tudo na casa, ele tem até um bunker, na época da Segunda Guerra Mundial se usava muito bunker para a construção subterrânea, para evitar a bomba atômica e tal, mas o objetivo dele não é esse, evidentemente, você vai saber aí o que é. E ele produz uma bebida sensacional, uma não, várias bebidas sensacionais, juntando a cachaça e frutas exóticas. É isso que a gente vai mostrar nesta entrevista com um engenheiro florestal aposentado. Uma casa num bairro próximo ao centro de Cáceres, no Mato Grosso, chama a atenção, a começar pela identificação do endereço, um número que vem de uma ferrovia gaúcha. O lugar é exótico. Ali tem de tudo, peças de madeira, obras de arte, livros, muitas árvores e cachaça, muita cachaça produzida com vários sabores de frutas, inclusive exóticas. A bebida que sai dessas garrafas é deliciosa, podendo ser considerada uma alquimia de sabores. Além disso, ali é um lugar místico, onde o dono diz encontrar a paz. E paz é o que ele quer. Inclusive, está construindo um bunker, que vai servir de adega e outras coisas, mas também de um local de tranquilidade. É nesse ambiente que o paranaense engenheiro florestal recebeu com muita simpatia a rede de hoje. Ele começa contando como é que foi parar em Cáceres, no Mato Grosso. Eu estive lá por Minas Gerais, moramos lá, família. Daí, depois Mato Grosso, e aí 77, de uma vez Mato Grosso e até hoje aqui, enterrado aqui em Cáceres. Você veio para cá para trabalhar como engenheiro florestal? Na época, tinha o Polo Noroeste, e a ideia era exatamente essa de chamada Marcha para o Oeste, que existiu. Eu fiz parte disso, eu fui o primeiro engenheiro florestal que veio parar no interior aqui, no Mato Grosso. E aí você optou por uma vida bem natural, né? Optou por trabalhar com obras de arte, com produção de uma cachaça mais artesanal, com frutas e tal, e mexer com madeira e tudo mais. Tudo ao mesmo tempo, cada qual ao seu tempo. Como diz a turma aí, abacalhando, né? Meio tudo junto e misturadão, né? Acaba a gente não tendo condição de estar compartimentando uma coisa daqui, outra dali. Não, sai meio bagunçado do jeitão brasileiro. Esse jeito que a gente tem de ser, essa alegria de viver, que a gente não... É diferente de todo mundo. É que é bem isso, a manifestação disso que vem à tona. Essa produção de bebidas já tem muito tempo, que a gente vê aqui nas garrafas. Inclusive, você é muito metódico nisso, né? Coloca a data, a hora e tal da produção. E depois você faz o que com esse material? Você vende, você oferece para os amigos, enfim. Qual é o objetivo dessa produção? Primeiro, como é que você faz essa produção? Eu tinha um barzinho dentro de casa, tipo assim, tinha minha coleçãozinha ali, as dez garrafas e tal, a parada. E aí você pensa, ferrou tudo, ótimo. Por que não começar um negócio a partir daí? E aí começa a pesquisa e você vê que isso é um outro universo a entrar e, meu Deus, só tem um jeito de sair dele, bebendo. Mas aí que tá, não se pode, né? Quem prepara a cachaça, de jeito nenhum pode estar bebendo. Eu experimento isso aí na colher de chá. E olha que você viu, você tem essas imagens aí, tem coisas, né? Eu quero sim uma coleção de 365 cachaças que você passa aqui todo dia, tome uma sem repetir. Bom seria eu conseguir que as pessoas mandassem. De repente, esse trabalho que você está fazendo pode ser para mim o canal. Tem aqui cachaças do Brasil inteiro, né? Não, eu tô em cachaças, mas eu tô a cachaça aqui lá de patrocínio. Tem aqui, né? É isso que a gente quer. E alegria. Eu vejo as pessoas experimentarem o que eu preparo e ninguém faz cada vez. As pessoas sorrirem. Isso é bom. Na realidade, não tem muito gosto de cachaça. É uma bebida diferente. Você usa muitas frutas, inclusive, assim, até parece inédito o negócio, assim, a produção e tal. E não é mesmo para encher a cara, é para degustar, né? É bem isso. A proposta é essa. Eu não vendo cachaça, eu vendo remédios junto com cachaça. As duas coisas, né? É o veneno e o antídoto. Tá tudo ali. É mais ou menos isso. E você usa o que lá para fazer? Eu estava vendo lá várias frutas, vários sabores, né? O Pantanal tem essa riqueza aí que as pessoas trouxeram para cá. Além daquilo que a natureza tem, tem aquilo que as pessoas trouxeram quando colonizaram isso aqui. Mangas, caju, tanta coisa que tem por aqui e que nós moramos em cima da riqueza, estamos com ela às mãos e nós simplesmente vamos ali no mercado comprar um pacotinho de suco. de suco, essas porcarias aí, pó da China, pó da morte, como diz lá em Brasília. E a fruta do nosso lado. Nós fomos induzidos a ser esse tipo de consumista idiota. Aqui não. Eu procuro aproveitar tudo isso que está aí ao dispor e transformar, fazer alquimia, transformar uma coisa de uma condição para outra. e agregar a isso sabor, prazer, aroma, textura, corpo. A cachaça permite isso, é um universo à parte. É, inclusive a gente mostra aí várias garrafas bem empoeiradas e tal, que é até natural e normal, né? Não se deve, inclusive, limpar essas garrafas, até porque o escuro também ajuda no processo, né? É, do pó viemos, do pó vivemos, do pó voltaremos, né? Aqui tem o Museu da Madeira, mas está o Museu da Poeira, né? E isso, quer dizer, não pode na hora de beber ter poeira. A garrafa lá dentro, infelizmente, a poeira não acessa a parte lá. Mas tem aí garrafas aí já de 29, 1990, tem uma lá que você, acho que você fez a imagem dela de champanhe. E é isso, né? A história que está aqui, né? É legal, quero que as pessoas, através do seu canal, venham, né? Elas descubram, ó, eu quero tal coisa que eu vi assim e assim. Tá bom, a gente manda pra você aí, isso não vai ser barato, não. Mas se você quiser, faça, se não quiser pagar. Então, ó, isso tem um preço, né? Tem uma dedicação, é única, cada trabalho daquele ali é único, não é em sério, tchá, 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 não é isso. É o que eu estava dizendo, ali dentro daquela garrafa não está uma mistura de cachaça com fruta. Está uma história, toda a sua carga cultural está dentro daquele produto, né? Sim, sim, eu percebi lá que você verificou lá aquela urânio-235, a Strong, né? É. E realmente, aquilo é uma pancada, né? Uma morte lá, tem um também. Tem uma cachaça amada à morte, tem a cabulosa, tem a sinistra, né? Tem, não é proibido criar as coisas, e a gente vai criando essas coisas, né? E aquela lá, pelo jeito, a Strong, a morte e tal, é um Viagra natural, né? Não, no caso é só a urânio. É a urânio que é esse Viagra natural, que deixa o Viagra bem lá no chinelo, bem no chinelo. Eu sou usuário, eu sei que é uma desgraceira aquilo, né? Tem que estar preparado. Seu compromisso, do outro lado, não pode faltar, senão você está ferrado. Essa é a real. Você faz pinturas e o seu estilo é bem próprio, né? Bem abstrato e tal. Como é que você começou isso também? E você faz isso para vender? Como é que é essa arte? A arte é uma coisa assim que eu me vejo, assim, somente como uma espécie de... Uma ferramenta que ela usa. Eu não sou, não sei nada, não sei fazer nada, na verdade. Quando surge isso, tá bom, o que você quer que eu faça? E aí, de repente, começam a sair as coisas. E é assim. Eu, na verdade, eu... Talvez eu não saiba fazer nada, mas é que... Então, falando de arte, mas é que ela quer, de alguma maneira, sair de lá e estar ali depois eternizada. Essa que é a... Para mim, eu vejo assim. E é uma coisa de humildade também, porque... Meu Deus, é pior do que um parto. Pintar uma coisa, uma tela. Enquanto você não termina aquilo, você tem uma agonia, tem uma efervescência. E depois você não quer mais saber dela. Aí está pronto. Está pronto, tchau, vai correr o mundo, que o mundo é dele, né? A pessoa que quiser, por exemplo, comprar essas obras, como é que faz? Sim, está disponível, né? E se... Você pode me dar um tema. Eu quero tal coisa assim, assim, mais ou menos. Beleza, eu vou craniar. E aí vai sair um produto que eu vou te dizer, olha, é isso que você queria? Tudo bem, é sua. Agora, você é um elemento bem formado, intelectual, né? Tem uma formação acadêmica e tudo. E prova que o ser humano tem uma essência diferente, porque você é mais místico do que muitas pessoas que eu conheço. A gente tem que ter essa coisa, essa aproximação com aquilo que está um pouco mais um palmo adiante do nariz, né? É preciso buscar essa luz e... Está aí. A gente não quer ver. A gente... Tranca Deus durante a semana inteira dentro de uma igreja e no outro domingo seguinte vai lá abrir a igreja para falar com ele. Não, não, ele está o tempo todo junto da gente. Precisa só ter esse conhecimento, ter essa humildade de... Olha, mora aqui com a gente também, não fica lá trancado, né? E é isso. Essa busca de conhecimento, esse... Essa tentativa de estar próximo dele, porque na verdade a gente se afasta. E é isso. Onde você mora, você tem todas essas relíquias místicas, tem livros, arte, cachaça e tudo se mistura, né? Desse modelo, tudo junto misturado, porque é a vida, é tudo. E a situação sempre, como se colocou, é menos para chegar a mais. Vi que você está fazendo um bunker ali. Qual o objetivo? Ele pode servir para N coisas, tipo uma cave, uma adega e quando começarem a construir casas aqui por perto, sou eu que vou morar lá embaixo, Acho que eu quero evitar o barulho de martelo, de máquina e tudo mais, né? Eu vou ficar tranquilo. Dificilmente eu creio que alguém jogaria uma bomba por aqui, mas se jogar eu, nesse dia, vou estar tranquilo. Agora é o seguinte, Olavo, eu vi aqui também que o seu quintal é rico em variedades de plantas e por isso atrai os animais, os pássaros e tal. E você tem, inclusive, madeira de lei, a teca, que inclusive você mostrou ali que as tecas ficam numa posição que cobra, inclusive, a visão da pessoa que está na rua de ver outras árvores, quando a pessoa chega aqui e fala, mas não sabia que tinha essa árvore. Como é que você conseguiu fazer isso aí? Tempo, tempo, a gente já são, desde 90 que a gente mora aqui, você vê, aqui tem pinos, aqui tem mogno, aqui tem cerejeira, aqui tem cedro rosa, aqui tem cabriúva, tem a ximbuva, que é o tamboril lá para Minas, né? Essas bandas aí. Enfim, você pode estar a 45 graus na cidade aqui, a sensação térmica aqui dentro é bem melhor, é bem mais abrasível. Aqui em Cáceres, se não for desse jeito aí, tem que ser só no ar-condicionado. Desse modelo, né? Triste, né? É um sol para cada um e mais uma lua ao lado. Olha lá, foi um prazer te conhecer, de ver essa história bonita, né? Que você tem aí, que você constrói. E a gente precisa de, nós, eu que sou jornalista, entendo que a gente tem a necessidade de divulgar isso, porque a gente acostuma muito a importar os enlatados, né? As coisas que vêm de fora como importantes. E quando eu vejo que a importância está nisso aqui, nesse tipo de trabalho. Olha, eu considero, assim, a sorte, né? De aparecer aí você, nesse trabalho aí, que a gente vai, tenho certeza, ter, assim, retornos por isso, não o retorno do dinheiro, não é só isso que interessa. O que interessa é que as pessoas aprendam a valorizar mais o que elas têm ao redor de si. Eu creio que a mensagem é essa, e você vai levar essa mensagem, você vai poder mostrar isso para um monte de gente que, às vezes, tem alguma dificuldade de ter um recurso natural ao lado dele ali, mas ele não se apercebe de que é possível fazer diferente, né? Pouco importa como você esteja, fudido ou não, arregaçado ou não, faça alguma coisa, né? E é isso. E eu é que tenho que agradecer a você por ter esse jeito, essa manha, essa B, é coisa da experiência, né? Da gente, você tem já esse feeling de tudo isso aí, esse conhecimento de uma jornada de 40 e picos de anos. Então, é diferente do que se faz hoje, do jornalismo faz junto, que a galera faz aí. Você leva conhecimento, não leva ideologia, é diferente. É isso aí, obrigado ao Olavo por ter aberto aí a sua residência e mostrado tudo isso aí para nós, porque é uma cultura, não dele, não do Mato Grosso, mas é uma cultura brasileira, do Brasil, né? Muito obrigado a você, Olavo. Olha, a gente encerra por aqui esta edição do TV Hoje Entrevista, lembrando que você pode acompanhar todo o trabalho que a gente faz aqui, se inscrevendo no canal, ou depois de se inscrever também, você pode acionar o sininho aí, porque você vai receber sempre as notícias, sempre que a gente postar aqui, e dar um joia, né, o like, para você valorizar o nosso canal, porque isso valoriza o nosso canal, aí as pessoas vão passar a ver mais coisas que a gente produz aqui, entendendo que é uma coisa boa, que é uma coisa para a construção. Um grande abraço para você, obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.